Depois dessa sua lesão, desse período todo, você ficou fora, né, voltando ao Corinthians, fazer esse gol, qual que é o tamanho, qual que é o significado pra você? Cara, o significado é muito especial porque, como você mesmo falou, a lesão que eu tive foi uma lesão muito grave, eu não imaginava que eu ia voltar pro restante da temporada, o meu medo era esse, mas só agradecer a Deus mesmo, eu vim pedindo a Deus esse primeiro gol como profissional há muito tempo, e fazer um gol num jogo como esse, numa atmosfera como essa, é uma sensação inexplicável, e só agradecer a Deus, a minha família que me deu todo o suporte, minha esposa também, e é isso. Giovanni, como foram os últimos dias do Corinthians, né, teve aquele baque em Itaquera pro Bahia, como que foi se recuperar mentalmente, que o Mano falou pra vocês, como que foi esse pré-jogo do Vasco aí? Olha, sinceramente, assim, é claro que a gente fica abalado mentalmente, não é fácil, perder da forma que perdemos, mas, futebol não tem tempo de lamentar, é, no dia seguinte, daqui dois dias seguintes também já tem um outro jogo, e a gente conseguiu se recuperar bem nessa partida, e assim subir na tabela também. Giovanni, que jogo era pra gente aí, da importância dessa vitória, como que vocês planejam os próximos dois jogos pra se livrar de vez do rebaixamento? Não, a vitória é muito importante, todo jogo é importante, é claro que ganhar sempre é bom, ninguém gosta de perder, e pros próximos jogos a gente vai manter a mesma forma, a gente vem trabalhando muito bem, o professor vem passando as instruções certas, a gente vem fazendo o que ele pede, e a gente botar em prática nas próximas partidas. Giovanni, por favor. O ambiente do vestiário, depois de uma semana complicada, depois da derrota, sair perdendo, e depois da virada 4x2, se fechando a tampa por aqui, um pouquinho do ambiente que tá sentindo ali o vestiário nesse momento? Ah, o ambiente é felicidade, é, como eu mesmo falei aqui há pouco, o futebol não tem tempo de lamentar, é, graças a Deus no futebol a gente sempre tem o momento de se reerguer novamente, e a gente conseguiu se reerguer hoje nessa partida, como eu falei, foi uma partida muito difícil, é, o Vasco é um time bem qualificado, é, e a gente conseguiu fazer com que o professor, é, passasse as instruções certas, a gente colocou em prática no campo, e graças a Deus a gente saiu com a vitória, com os três pontos. E uma situação de alívio é para a partida. E uma situação de alívio é para a partida.